Abertura Olá, você está no área do Marcel, muito prazer, eu sou o área, não, não sou o área, sou o Marcel mesmo. Seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast, meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta neste que é o penúltimo episódio de 2019 e também desta temporada. Claro, você pode ouvir estes e outros episódios através das principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts e por aí vai. O link está nas minhas redes sociais no arroba área do Marcel no Instagram e no Twitter. Sem mais delongas, vamos nessa. A Boeing vai suspender a produção do 737 Max em janeiro. Para quem está boiando na maionese, o modelo está com a operação suspensa desde março deste ano, depois dos acidentes que aconteceram envolvendo o modelo com a Lion Air, com a Ethiopian Airlines e por aí vai. Cada semana praticamente tem um capítulo da novela desse modelo. É peça que está faltando, é função do painel que deveria estar ativada, mas não está. Isso eu estou dizendo a grosso modo, tá gente? Eu sou expert também em mecânica de aeronaves, mas enfim. A decisão veio depois que a FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, anunciar que o modelo não iria mais voar em 2019, tampouco no início de 2020. Ainda faltam alguns testes de voo, testes de software, treinamentos e por aí vai. Esse, com certeza, é o capítulo mais dramático da crise que a Boeing atravessou em 2019. E que está, com certeza, pelo menos aqui no Brasil, causando vários transtornos com a Gol. A Gol tem pelo menos sete Boeing 737 Max estocados no aeroporto de Confins, aguardando o término dessa novela com ares mexicanos. Enquanto isso, ela vai arrendando aeronaves de outras companhias, como a Lion Air e a Transavia, no caso 737 NG. A Boeing, em nota, disse que não planeja demitir os funcionários da unidade de Renton, no estado de Washington, mas que 12 mil trabalhadores serão realocados. O anúncio que a Boeing fez, segundo a fabricante, foi um choque para os trabalhadores e para a economia na região. Eu acredito que o retorno da operação do 737 Max só irá acontecer no segundo trimestre de 2020. É esperar para ver. Muito bem, outra notícia bem bacana, como se a crise na Boeing fosse uma notícia bacana, mas enfim. O Banco Central, aqui no Brasil, está analisando permitir que correntistas saquem dinheiro em qualquer banco. Eu explico. Por exemplo, hoje você, que é cliente, vamos supor, do Bradesco, você só pode sacar o seu rico dinheirinho em uma agência do Bradesco ou em um caixa eletrônico da rede 24 horas. Segundo essa proposta do Banco Central, o que acontece? Você, que é cliente do Bradesco, por exemplo, poderá sacar em qualquer agência do Santander, do Banco do Brasil e por aí vai. Isso vai acirrar a concorrência, ao meu ver. Por quê? Existem os bancos digitais que você pode abrir a conta sem sair de casa. Com isso você pode, por exemplo, ser cliente do Banco Modal e ir em uma agência do Itaú e fazer o saque do seu dinheiro. Outra novidade esperada é que o Banco Central poderá proibir que redes de caixas eletrônicos, como o Banco 24 horas, cobrem taxas diferentes entre instituições financeiras, como o que acontece hoje. Eles cobram uma taxa do Itaú, mas é outra do Banco do Brasil. Segundo o diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, o objetivo da norma é ampliar a concorrência no serviço de saque e aporte e ampliar o acesso a serviços financeiros. Com certeza, fazer saque em um outro banco deve ter alguma tarifa que, se não for embutida, vai ser incluída naquele pacotão do Banco Central, que é a adição de quatro saques gratuitos por mês. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Muito bem, pra finalizar, uma perguntinha. Você, por acaso, gosta de pimenta? Aquela pimenta bem ardida, vermelha, pimenta malagueta, pimenta da Bahia, pimenta caiena, se é que existe tudo isso? Mas, enfim, um estudo italiano afirma que comer pimenta diminui o risco de morte por ataque cardíaco, vulgo, infarto e derrame. Por muitos anos, a pimenta já tinha sido recomendada por médicos por conta de suas propriedades terapêuticas. Mas, um estudo comparou o risco de morte entre 23 mil pessoas. Algumas delas comiam pimenta e outras não. A saúde dos participantes e os hábitos alimentares foram monitorados durante oito anos. E os pesquisadores descobriram que o risco de morrer por ataque cardíaco era 40% menor entre aqueles que comiam pimenta pelo menos quatro vezes por semana. Enquanto as mortes envolvendo derrames caíram pela metade. O estudo foi publicado na última segunda-feira pelo jornal da Faculdade de Cardiologia dos Estados Unidos. Uma epidemiologista disse que um fato interessante é que a proteção do risco de mortalidade era independente do tipo e da dieta que a pessoa fazia. Em outras palavras, segundo ela, alguém pode seguir uma dieta saudável do Mediterrâneo, outro pode comer menos saudavelmente, mas para todos eles, uma pimenta vermelha tem um efeito protetivo. Bom, meu amigo, se você gosta de ir no Burger King para comer aquele lanche furioso, ou se você gosta de botar pimenta em tudo na comida, parabéns, você é uma pessoa, segundo o que diz o estudo, mais saudável que o normal. Agora, para poder ter risco menor de morte por derrame e ataque cardíaco, vai ter que chorar muito, né? Literalmente. Siga-me nas redes sociais no arroba área do Marcel, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se fala no próximo episódio. Até lá.